Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é, como essa pessoa vai agir essa semana com você? Vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você essa semana? Qual vai ser a ação dessa pessoa aí? Você vai mentalizar a pessoa que você quer saber como ela vai agir com você essa semana, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, quero lembrar vocês, que peço a vocês, e quero lembrar do nosso Instagram. Nosso Instagram se chama Enigma do Oriente, de segunda a sexta-feira tem um live lá no nosso Instagram. Então vai lá, se inscreva lá no nosso canal do Instagram, segue a nossa página lá e participe das nossas lives. E aqui no YouTube eu peço que você compartilhe o vídeo, marque o sininho para você ser notificado, toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá pessoal? O pessoal tem gostado bastante dos temas, e eu peço que você colabore com o canal. O canal crescendo, quem ganha é você, até porque, à medida que o canal for crescendo, são mais vídeos que são postados diariamente, né pessoal? É um caminho que um ajuda o outro, e assim, juntos, conseguimos chegar no nosso propósito, que é ajudar mais pessoas através do canal Enigma do Oriente, e também tem outro canal que se chama Segredos do Oriente, tá pessoal? Fiz três montinhos aqui, você vai escolher o montinho que você mais se identificar com ele, e com isso você vai obter a sua resposta. Vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você essa semana. Como será, pessoal? Tá curioso você ver como essa pessoa vai agir com você? Montinho três pedrinhas verdes, montinho dois pedrinhas marrom, e o montinho uma pedrinha preta. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão prolongado, tá pessoal? Aqui o nosso canal é um canal bem objetivo, e as nossas tiragens são tiragens um pouco mais curtas do que os demais, tá bom? Afastei a opção três, afastei a opção dois, vamos para a opção número um, a pedrinha preta. Como essa pessoa vai agir com você esta semana? Mentaliza aí essa pessoa, a semana, vamos ver como ele vai agir essa semana com você. Vamos descobrir. Será que essa semana as coisas mudam, gente? Como ele vai agir essa semana com você? Canal Enigma do Oriente. Estou escutando aqui para poder posicionar da melhor maneira, entendeu, pessoal? Bom, gente, como essa pessoa vai agir com você esta semana? Bom, esta semana eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela vai se comunicar com você, tá? Essa pessoa está com mais atração por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela está trazendo uma mudança de atitude em relação a você, tá? Essa pessoa se encontra muito apaixonada por você. Esta semana essa pessoa, eu vejo que ela vai despertar, entendeu, para o que ela está sentindo em relação a você. E eu vejo essa pessoa, ela está passando por algum tipo de dificuldade, tá? Ela vem levando a vida dela de forma errada, entendeu? Totalmente desfavorável. E essa semana essa pessoa, em relação a você, ela acha que ela não está fazendo a coisa certa. Porém, essa semana, ela deve realmente fazer algo diferente em relação a você. Por quê? Eu vejo ela agindo com uma certa imaturidade, mas ela vai te mandar mensagem, ela vai se comunicar, ela vai se jogar, entendeu? Porque ela tem sentimento por você. E parece que ela não vem demonstrando, ou vocês estão afastados. Eu sei que essa pessoa, ela está pensando bastante em você, e essa semana a energia vai mudar, tá, em relação a isso. Eu vejo ela querendo se reaproximar, querendo consertar as coisas. Por que isso? Porque essa pessoa, ela quer ter uma satisfação sexual com você, ela quer sair, ela quer te encontrar. Como eu já falei, ela tem muito desejo, e ela quer uma harmonia com você, tá? Ela quer uma plenitude, ela quer consertar as coisas. E eu vejo ela mais honesta, tá? Ela vai vir falar com você, mas com mais honestidade. Ela vai vir, ela já está planejando. Essa semana, eu vejo ela realmente com um planejamento muito forte de poder falar com você. Porque essa é a Carta do Sol. A Carta do Sol é uma carta que fala de sucesso, de uma energia favorável, de alegria, de celebrações. Então, ou seja, essa pessoa, essa semana ela vai estar radiante, vai estar com mais coragem, vai querer comemorar, vai querer te ver. E eu vejo ela querendo um novo início, tá bom? Um novo início, porque tem sentimentos, tem emoção. Então, essa semana, esta semana, a maneira que essa pessoa vai agir, ela vai dar uma acordadinha pra vida dela ir. E vai vir na sua direção. Na verdade, é o que você mais quer, né? Mas lembrando, gente, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Gostava da minha corujinha? Minha corujinha é tão bonitinha. Bom, opção 2, a pedrinha marrom. Como essa pessoa vai agir esta semana com você? Vamos descobrir aí como essa pessoa vai agir esta semana com você? Canal Enigma do Oriente, hein? É o canal que mais cresce. Compartilha esse vídeo, ativa o sininho pra você ser notificado. Toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você vai receber a notificação aí. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Como essa pessoa pensou... Não, desculpa. Como essa pessoa vai agir com você esta semana que vai se iniciar? Gente, essa pessoa aqui, ela tá reavaliando a situação de vocês, tá? Eu vejo essa pessoa querendo te recompensar com uma visão diferente. Essa pessoa, ela quer tomar uma atitude porque ela vem por muito tempo protelando. Ela vem tendo falta de atitude em relação a vocês dois há bastante tempo. E agora ela despertou. Essa semana eu vejo essa pessoa se despertando. Ela com mais objetividade pra poder se relacionar com você, tá? Ou seja, ela vai tomar algum tipo de atitude essa semana em relação a você. Por quê? Ela entende que você domina todos os elementos que ela gosta. Você tem todas as qualidades, tá? Que essa pessoa gosta. Você é uma pessoa muito especial pra essa pessoa. Você é uma pessoa que ela pensa bastante, que ela gosta, que ela tem sentimentos, tá? E essa pessoa, esta semana, o que ela quer te dizer? Ela vai querer um início ou um reinício. Ela vai querer voltar pros seus caminhos de uma forma mais sólida. Essa pessoa está mais consciente. E essa consciência dela vai fazer ela fazer algum tipo de ação em relação a vocês dois. Aqui está muito claro que ela quer um reinício. Ela vai querer uma nova oportunidade pra poder ir até você. Essa semana promete ser uma semana boa pra você. Eu vejo essa pessoa com mais clareza e ela tendo que fazer uma escolha. E a escolha que ela está fazendo essa semana vai ser uma escolha de iniciar alguma coisa referente a você, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela vai querer sentar com você, vai conversar com você. Por quê? Porque essa pessoa está com mais coragem, ela está com mais justa, ela está com mais justa... Eu vejo ela com mais força. Ela vai ser mais justa com você, ela vai tomar uma iniciativa, tá? Ela está com muita força pra vir até você e pra poder falar. Ou vai chamar você pra sair, vai querer se encontrar com você. A energia está muito favorável pra essa pessoa tomar decisões essa semana que se inicia. Eu vejo essa pessoa, ela não vai demorar a te dar notícia nem mandar mensagem. Vai ser rápido aqui, gente. Por quê? Porque essa pessoa não se aguenta mais. Eu vejo que alguma coisa desmoronou na vida dela, ela terminou alguma coisa. Eu sei que ela quer um novo ciclo com você. Ela vai se jogar. Por quê, gente? Porque essa pessoa, ela quer recomeçar. Ela não quer mais briga, ela não quer mais decepções. Ela quer começar, ela quer uma mudança brusca na vida dela. Ela quer algo rápido. E você faz parte dessa mudança. Por isso que ela está finalizando alguma coisa, alguma coisa terminou. E essa pessoa vai te mandar mensagem. Vai se reaproximar de você com uma forma, de uma forma pra renovação. De uma forma pra renovar tudo. Ela vai trazer mais fresco a essa relação com vocês aí. E essa pessoa descobriu que tem sentimentos por você. E são sentimentos que essa pessoa vai chegar pra você e vai falar pra você. E você vai ficar muito feliz. Essa energia dessa semana, dessa forma que essa pessoa vai agir com você. Claro que, infelizmente, não é pra todo mundo, porque são muitas pessoas. Mas pra maioria das pessoas, pelo que eu vejo nos relatos, sempre bate. Eu fico alegre com isso. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faço uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 3, a pedrinha verde. Como essa pessoa vai agir essa semana com você. Mentaliza aí, por favor. E vamos descobrir aí como essa pessoa vai agir, gente. Que coisa linda. Vamos lá. Aqui, na opção número 3, como essa pessoa vai agir essa semana. Gente, essa pessoa, uma pessoa que essa semana, ela tá com uma força interior incrível, tá bom? Essa pessoa está com mais sabedoria. Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos profundos por você. E ela quer uma estabilidade com você. Ela quer um compromisso sério com você. Ela tem muito apego a você. Aqui, se trata de um triângulo amoroso pra maioria das pessoas. Essa pessoa está tomando a decisão de ficar com você, tá? Porque ela tem muito apego a você. E ela quer um relacionamento sério com você. Ela quer um compromisso com você. Ela está dando um fim nesse triângulo aí. Pra quem é triângulo amoroso, essa pessoa está largando essa outra pra poder ficar com você. Quem não é triângulo, essa pessoa volta essa semana pra você. Por quê? Ela descobriu que tem sentimentos por você. E quer celebrar, tá? Esse amor com você. Ela não consegue mais ficar longe de você. Eu vejo que vocês estão separados aqui. Tanto pra triângulo, como pra pessoa que não é triângulo. Essa pessoa descobriu que te ama e quer vivenciar um relacionamento sério com você. Vai te propor algum tipo de relacionamento. Por que isso? Porque essa pessoa não está bem. Ela está arrependida por alguma coisa que ela deixou de fazer, tá bom? O arrependimento dela aqui é claro que tem a ver com você. Isso é uma carta da temperança. Essa pessoa tem amizade, tem carinho por você e quer uma renovação. E descobriu que te ama. Essa pessoa quer você. Só você faz o coraçãozinho dela pular de alegria. Aqui ou é uma renovação, ou é uma reconciliação, desculpa. Ou é um início de um relacionamento muito sério, pra quem nunca teve nada, tá? Essa pessoa te ama, quer um compromisso e vai te propor um compromisso sério. Três cartas de compromisso de família, pessoal. Aqui é batata, que essa pessoa vai querer alguma coisa com você. Falei batata porque eu gosto muito, tá, pessoal? Ainda mais se for frita. Por isso que eu falei batata. Porque aqui é uma coisa muito, muito boa e sei que vai acontecer. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Consulta as particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548.